Boa tarde a todos, nós estamos muito felizes de iniciar a defesa de dissertação de mestrado da Rafael Stavalli, com o título Integridade Científica nas Ciências da Saúde e da Vida em Diferentes Contextos. Essa dissertação de mestrado está vinculada ao programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade de Brasília. Rafael, nesse primeiro momento você tem até 50 minutos para fazer a sua apresentação, tá? E depois disso nós vamos passar para uma segunda etapa, que é a etapa da arguição, e aí nós vamos pedir para os membros da banca, doutor Roberto e doutora Janaína, para que façam as suas considerações e numa terceira etapa, nós vamos deliberar e aí voltamos para cá, tá? Então pode começar, você tem até 50 minutos para fazer a sua apresentação. Então tá bom, boa tarde a todos. Como a professora falou, eu sou a Rafael e vou apresentar a minha defesa de mestrado do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade de Brasília, intitulada Integridade Científica nas Ciências da Saúde e da Vida em Diferentes Contextos. A minha orientadora foi a professora doutora Edice Beleze Guillem, e desde já eu gostaria de agradecer aos membros da banca, a doutora Janaína Salas, do Ministério da Saúde, o professor doutor Roberto Vila Franca, da Universidade de Ciências Médicas de Matanzas, em Cuba, e a doutora Maria do Socorro, o evangelista do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade de Brasília também, por terem concordado em participar dessa banca e se disponibilizarem a estar aqui hoje com a gente. Bom, aqui tem um sumário breve de tudo que eu vou tratar durante essa apresentação, e vou começar falando rapidamente da minha trajetória e motivação para realizar essa pesquisa. Desde pequena eu já tinha o intuito, o sonho, né, de realizar um trabalho que fosse significativo e mudasse as vidas das pessoas de forma impactante, e eu sonhava em trabalhar na ONU. E eu comecei a graduação no curso de Ciências Sociais, Antropologia, e tive a oportunidade em 2009 de fazer um trabalho voluntário na Zâmbia com pessoas com HIV e tuberculose, e foi lá que eu tive o meu primeiro contato com a enfermagem, em que eu conheci a arte do cuidado e a ciência do cuidado, né, apesar das dificuldades e dos desafios inerentes ao contexto que eu estava inserida na época. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com a certeza que eu gostaria de ser enfermeira, e também eu voltei com uma noção maior da importância da pesquisa, do ensino, das atividades com a comunidade, porque isso realmente impacta muito a vida das pessoas, né, de forma muito positiva. Durante a graduação, eu fiz um curso de pesquisa clínica em Harvard, e durante o curso eu estava fazendo a disciplina de bioética da professora Disse, e nós tivemos várias conversas sobre integridade de pesquisa e a importância do tema, e ela me convidou para fazer um PIBIC, e acabamos fazendo dois PIBICs, né, Disse, sobre o programa de iniciação científica sobre esse tema no Brasil, e desde então viemos trabalhando com isso, né, no final da graduação já entramos com o projeto de mestrado, eu também fiz a residência multiprofissional em cardiologia, com o intuito de melhorar o meu conhecimento também sobre a prática, uma vez que eu quero seguir a carreira acadêmica, né, acho que isso tem um impacto, e seguimos trabalhando com isso. Hoje eu sou enfermeira no Hospital Ciro-Libanês, e é isso. Bom, antes de aprofundarmos na temática de integridade científica, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre o que é a ciência, afinal, né, e para começar eu trouxe essa frase do Thomas Berger, que fala que a arte, a ciência de fazer perguntas, é a fonte de todo o conhecimento. Então, o desenvolvimento do conhecimento, ele se dá pela ciência, né, e as universidades e organizações executoras da ciência, elas são o berço do desenvolvimento do nosso conhecimento como sociedade. Então, a ciência, ela tem um papel fundamental para a nossa sociedade, uma vez que ela orienta a tomada de decisões políticas, sociais e econômicas, e a sua autoridade e relevância, ela está diretamente relacionada à confiabilidade, à generalidade, à validade dos dados e das informações que a ciência provém. Ainda assim, a ciência, ela é fonte de incertezas, ela, de dilemas e de paradoxos, né, uma vez que ela é falível, ela varia de contexto e ela é refutável, né, e o progresso da ciência, ele se dá por meio do próprio questionamento de suas hipóteses. Ainda assim, a ciência, ela é fundamental, né, e a confiança na comunidade científica do público em relação ao desenvolvimento, o processo de desenvolvimento de conhecimento é extremamente importante também. Então, qual o papel da ciência, né? Desde o século XVII, debates sobre o desenvolvimento científico de forma sistemática, empírica, objetiva, por meio da pesquisa, vem sendo realizados quanto ao papel do cientista em relação aos outros e quanto às questões éticas envolvidas, né, nesse tema. Então, desde a ética filosófica moderna até os dias atuais, isso tem sido tema de discussão, né? E por papel, a gente vai utilizar aqui o conceito de mission, de comportamento, né, entende-se por papel o comportamento esperado de um ocupante de determinada posição. E o papel na ciência, ele é dinâmico, ele é mutável, ele também vai depender de um contexto. Da mesma forma que o próprio conhecimento científico, né? Então, eu trouxe uma linha do tempo, porque as discussões sobre o papel da ciência, ela está muito atrelada também à bioética e integridade científica. Uma vez que está relacionada aos comportamentos que são aceitáveis ou não aceitáveis, né, no meio científico, né? Então, na década de 40, Merton, um sociólogo da ciência, ele propôs a normatização de valores, né, para a prática da ciência. E ele propõe quatro normas, que é a universalidade, ou seja, o conhecimento científico deve ser objetivo em pessoal, a comunidade, em que as descobertas são propriedade da comunidade, então ele já traz um pouco a noção de ciência aberta, da transparência, isso lá na década de 40, né? O desinteresse, em que os interesses pessoais e as relações de poder, elas levam viés e elas devem ser limitadas, né, ao máximo possível, controladas. E ele também traz como norma um ceticismo organizado, em que exige uma revisão por pares para garantir uma reprodutibilidade dos dados, né? E o Merton, ele diz que é possível fazer essa normatização porque os comportamentos esperados na ciência, eles são comumente aceitos ou não. Então, é possível sistematizar isso também, né? Desde Merton, as pesquisas sobre cientistas e as organizações científicas aumentaram, né? E foram identificados que os comportamentos da ciência, elas entravam muitas vezes em conflito com as normas e valores propostos por Merton. Então, existia uma lacuna, né, entre as normativas ideais da ciência e o sistema de recompensa em que os cientistas estavam inseridos, né? E desde então, vários casos de má conduta vieram à tona, em universidades renomadas. E Becker, em 1960, ele trouxe como marco uma análise de trabalhos científicos na área da saúde, ele fez um compilado de pesquisas sem consentimento dos participantes em que não foi oferecido tratamento padrão para esses participantes, né? Anos depois, na década seguinte, o caso de Tuskid, que foi um estudo de sífilis não tratada, realizado pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, ele veio à tona e trouxe uma comoção muito grande política para jornalistas e para a população em geral, porque foi um estudo que ocorreu de 1932 a 1972 sem consentimento dos participantes, sem que os participantes fossem informados claramente do diagnóstico da doença e durante o período do estudo, foi descoberta a penicilina um tratamento padrão ouro para sífilis que não foi ofertado em momento algum para os participantes. Então, isso culminou na contaminação e na morte evitável de centenas de pessoas dessa comunidade americana, né? Que morava em Tuskid. Então, esse estudo, ele trouxe à tona os abusos que são praticados em prol da ciência e do seu progresso e levou também a criação nos Estados Unidos de uma comissão de proteção a participantes de estudos biomédicos e em pesquisas comportamentais. Em 1979, o relatório de Belmonte, ele definiu o papel dos cientistas ao estabelecer princípios éticos, três princípios, né? Que é o do respeito às pessoas, o da autonomia, da beneficência ou não-maleficência e o da justiça e equidade. Então, mais o papel do cientista, né? Os comportamentos aceitáveis ou não-vêm-sido discutidos, né? Ao longo dos anos. E na década de 80, houveram mais casos de fraudes que foram descobertos por instituições renomadas nos Estados Unidos que levaram a questionamentos sobre o uso inadequado de dinheiro público para a execução dessas pesquisas, né? Gerando mais uma vez uma inquietação social e política, e um movimento para minimizar essas práticas de má conduta, né? Então, nos Estados Unidos, eles acabaram sendo pioneiros nesse processo e em 1980, Brode, ele traz uma publicação que alerta para o impacto da fraude para a confiabilidade da ciência, né? Então, a partir disso, os Estados Unidos, em 1902, funda o Escritório de Integridade Científica, que é o Office of Research Integrity. Em 2000, os países da União Europeia publicam o Código de Boas Práticas e, atualmente, apesar de todos esses esforços, né? De promoção de uma cultura de integridade científica, ainda existem diversos casos de fraude, de práticas questionáveis e má conduta relacionados à integridade, né? a falta de integridade. Bom, então, o que é a integridade científica, né? Eu trouxe como reflexão, mais para uma provocação, esse trecho do Confúcio, que diz assim, o governador de Cher disse a Confúcio, entre meu povo há um homem de integridade inflexível. Quando seu pai roubou uma ovelha, ele o denunciou. E a isso, Confúcio respondeu, Entre meu povo, os homens de integridade fazem as coisas diferentes. Um pai cobre seu filho, um filho cobre seu pai. E há integridade no que eles fazem. Eu trouxe esse trecho, mas como uma provocação, porque a integridade científica, ela pode variar, né? De contexto para contexto. Nesse caso, tanto o homem que denuncia o pai é visto pelo governador, né? como um homem de integridade, como aquele que mantém o silêncio e encoberta a falha do outro, também é visto como um homem de integridade, né? Então, esse é um tema que é um conceito que vai variando com o decorrer do tempo, né? Está em constante construção. Até porque a integridade científica, a ciência, por si só, ela é mutável. E os comportamentos que são entendidos como aceitáveis atualmente, eles podem ser entendidos, poderiam ter sido entendidos no passado como inaceitáveis e, no futuro, eles podem ser entendidos como aceitáveis. Então, esse conceito está em constante construção. No contexto brasileiro, em 1996, foi criado o CEP e o CONEP, que elaborou também guias, né? Que foram adotados principalmente pelos periódicos e algumas instituições de fomento no país. Em 2010, nós tivemos um marco em relação à reflexão e conscientização quanto à temática. Foi o primeiro encontro brasileiro de integridade científica e publicação ética. Esse evento foi resultado de um pós-doutorado de um aluno da UFRJ, que tinha como objetivo estimular o envolvimento da comunidade científica brasileira na temática, né? Em relação às boas práticas, aos princípios e valores da integridade científica, né? E esse evento acontece até hoje a cada dois anos, está cada vez maior, né? Em 2013, a FAPESP publicou o Código de Boas Práticas. Em 2014, ela publicou uma versão em espanhol e em inglês. E atualmente, nós temos comitês sendo criados nas universidades guias e as pesquisas em relação ao tema são cada vez maiores, né? Bom, então, a gente falou sobre a integridade científica e é importante falar também sobre os conceitos de má conduta científica e de práticas questionáveis. Porque da mesma forma que o conceito de integridade, ele é mutável e existe uma diferença, né? Em contextos, o conceito de má conduta, ele também é entendido de formas diferentes, variando de contexto e instituição que está definindo, né? Esse conceito. Mas, é aceitável para, no meio científico, existe uma concordância em relação a três aspectos que consideram, conferem, né? Configuram como má conduta, que é o FFP, a falsificação, a fabricação e o plágio. Plágio, uso não autorizado, né? De obras intelectuais ou orais, a fabricação seria a criação de dados, os resultados sem que houvesse uma pesquisa de fato, e a falsificação seria a modificação intencional de dados. Mas, é claro que existem outras práticas que elas vão ferir a integridade científica. Não necessariamente elas vão invalidar os dados de uma pesquisa, mas elas são consideradas práticas questionáveis. Por exemplo, disputa autoral, mentoria inadequada, seleção de resultados apenas positivos para publicação, omissão de conflitos de interesses. Isso não quer dizer que essas práticas não invalidam os resultados de uma pesquisa, mas certamente elas são questionáveis e elas vão contra os princípios de integridade, que são, a gente considera como um princípio de integridade, honestidade, o respeito, a confiabilidade, a responsabilidade. Bom, e qual o impacto da má conduta científica para as ciências da saúde, né? A gente considera que tem um impacto tanto social quanto econômico, quanto científico, né? Em 2011, Stim e colegas, eles publicaram um trabalho que identificou que milhares de pessoas eram expostas a um tratamento de eficaz questionável, porque estava, os pesquisadores estavam usando como base estudos inválidos. Então, o impacto social está na exposição de pacientes a situações de risco, né? E também, é claro que esses casos de má conduta minam a confiança pública na ciência e vai afetar também a adesão a recomendações dadas por pesquisadores, enfim, médicos, enfim. o impacto econômico, né? Tem um estudo de 2015 que estimou um custo de bilhões de dólares em estudos baseados em publicações retratadas, ou seja, que eram inválidas, né? E isso gera também uma corrente de pesquisa que não é confiável, e aí vem o impacto científico da má conduta, porque existe um tempo entre a descoberta de que aquele dado, de que aquele estudo é inválido e a divulgação disso, né? Que leva a uma publicação de nota de retratação e esse tempo, durante esse tempo, ele acaba, pode acabar, esse estudo pode acabar sendo usado como base para outros estudos, para outras pesquisas, e aí assim a gente acaba gerando uma corrente, né? de má conduta, uma série de estudos que não são confiáveis, né? E o que é a retratação? Bom, de artigos, né? As retratações, elas são instrumentos que a gente utiliza para comunicar pesquisas que são falhas, ou seja, não são confiáveis, ou seja, por um erro honesto ou por uma questão de má conduta. De qualquer forma, os dados daquele trabalho não são mais confiáveis. Então, as notas de retratação são instrumentos para retirada, para o cancelamento desses artigos, e elas são publicadas por editores ou solicitadas por autores, tá? E existe um guia prático que recomenda a forma que essas publicações, essas notas de retratação devem ser publicadas. As notas de retratação também, elas contribuem para a transparência, uma vez que se estiver claramente descrito o motivo daquela retratação, quem está lendo aquele artigo, aquele trabalho, pode tomar uma decisão consciente se vai usar aquilo para uma tomada de decisão na prática baseada em evidência ou se vai usar aquele artigo, aquele trabalho para fundamentar outro. Porque se é um caso de erro metodológico, de análise estatística, um erro honesto, muitas vezes alguma coisa daquele trabalho pode ser aproveitada. Bom, qual o impacto das retratações e da má conduta científica para a saúde? Eu trouxe aqui um exemplo de artigo retratado e como que ele aparece, que tem essa retraction dance que a gente chama, de uma meta-análise falando da mortalidade em pacientes obesos com COVID. E a meta-análise está no topo da pirâmide de evidência e na área da saúde a gente utiliza muito as meta-análises para tomada de decisão, uma vez que tem todas as informações essenciais resumidas em um único artigo. Então, até quem está na ponta ver a retratação existe um tempo para isso e a tomada de decisão está sendo feita baseada em um trabalho que não é válido. Então, tem um impacto muito grande. A má conduta científica e a pandemia por COVID-19 trouxe à tona mais claramente o impacto disso para a sociedade como um todo e para a ciência também. Uma vez que nós tivemos durante a pandemia a necessidade de informações confiáveis e disponíveis de forma rápida, a sociedade exigiu um posicionamento dos cientistas, mas ao mesmo tempo houve uma corrida para a publicação de pesquisadores e editores que muitas vezes falharam no processo no rigor metodológico ou até de revisão desses trabalhos. Então, houve um aumento muito grande do número de retratações durante a pandemia e isso obviamente teve um impacto para a confiança da sociedade na ciência. Bom, eu trouxe aqui um exemplo. Tiveram dois casos que foram muito impactantes para nós no COVID. Teve esse artigo de cardiologia que fala de uma terapia para doenças cardiovasculares que aumentava a mortalidade de pessoas com COVID-19 e esse artigo foi publicado no The New England que é um jornal de altíssimo impacto e acabou sendo utilizado como base para profissionais da saúde recomendarem que os pacientes não utilizassem essas medicações. e esse estudo foi retratado em pouquíssimo tempo e ainda assim essas recomendações estavam sendo feitas colocando em risco a vida dessas pessoas. Um outro trabalho clássico que no Brasil o impacto foi altíssimo em todos os âmbitos social, econômico e científico foi o trabalho sobre vermictina e hidroxicloroquina cloroquina e hidroxicloroquina desculpa para o tratamento do COVID-19 que foi um trabalho que foi retratado e ainda assim ele continuou sendo citado como um artigo original inadequado e ele serviu como base inclusive para meta-análises e para outros estudos. Então, teve um estudo da Science que mostrou de 200 artigos que citaram esse trabalho 105 utilizaram ele como base e utilizaram ele de forma inadequada. Aqui no Brasil a gente inclusive teve um impacto político nas políticas públicas em relação à hidroxicloroquina e nas mídias sociais também em relação ao uso inadvertido dessa medicação que levou também a complicações porque ela tem efeitos colaterais e internações de pessoas por conta do uso inadequado mesmo após a retratação que essa retratação aqui existiam dúvidas até em relação ao banco de dados que foi utilizado para esse estudo se realmente era confiável ou não. Bom, então nosso trabalho ele se justifica porque existem poucas investigações no nosso país para compreender o cenário da integridade científica nas ciências da saúde e no contexto da enfermagem desde 2004 nós tivemos um aumento do número de retratações. Em 2004 foi o marco em que uma autora admitiu uma conduta científica foi um caso de plágio mas ainda não tinha quando nós começamos a pesquisa ainda não tinha informações suficientes sobre se o aumento de retratações era por má conduta ou não ou enfim qual o cenário do país em relação à integridade científica. Então nós temos quatro produtos no mestrado o primeiro produto que foi a primeira etapa foi uma revisão sistemática para identificar as principais causas de retratações de autores filiados a instituições brasileiras de publicações dentro da área de saúde e vida e para identificar se essas retratações são por má conduta ou não. A segunda etapa a intenção foi mapear as instituições envolvidas em retratações e a existência de guias de integridade científica por meio de uma revisão de práticas e políticas. A terceira etapa nós elaboramos um capítulo de livro em que o intuito foi também levar a conscientização e disseminar mais informações sobre o tema e a quarta etapa foi uma revisão sistemática dos artigos ser tratados durante o COVID-19 para também identificar se as causas eram relacionadas a má conduta científica ou não. Bom, então como resultado são esses quatro produtos o primeiro a nossa revisão sistemática que está publicada na PLOS é uma revisão de, na verdade o título é má conduta científica em ciências da saúde uma revisão sistemática de artigos ser tratados de instituições brasileiras e a nossa revisão inicialmente nós identificamos 3.179 artigos analisamos 65 de acordo com os nossos critérios de inclusão e depois de tirar artigos duplicados também identificamos que o principal motivo para a retratação é má conduta científica e o que foi bem impactante é que a maioria dos casos estavam relacionados a plágio sendo que 20 dos artigos identificados eram relacionados a plágio de imagens nós também identificamos o padrão de citação desses artigos nós queríamos investigar se eles estavam sendo citados positivamente ou negativamente positivamente seria se os artigos eles não fossem se eles fossem citados de forma adequada né após a retratação e negativamente seria um padrão de citação em que o artigo seria citado como um artigo original após a citação e de forma inadequada e nós observamos que 67% dos artigos retratados foram citados de forma negativa ou seja foram utilizados como evidência válida para novas pesquisas o que é bem preocupante né nós identificamos também que 57% das retratações estavam incompletas apesar das recomendações né de existirem guias e diretrizes para isso do COOP 7% não tinha motivo de retratação 7% não tinha data da retratação que é uma informação básica e 38% não tinha informação se os autores endossaram ou não a retratação isso é um dado interessante porque nem sempre as serviços conseguem entrar em contato com os autores então realmente acaba que é um dado que falta em muitas retratações mesmo e o tempo de retratação nesse estudo ele variou de tempo de retratação né a gente avaliou a diferença entre a data da publicação né e a data de retratação do artigo e isso variou de 0 a 19 anos e um artigo só foi retratado em menos anos desculpa gente aqui eu volto em menos de um ano bom de considerações finais em relação a esse trabalho né os artigos retratados eles continuam sendo setados inadequadamente e a pergunta que fica é quais os motivos para isso né a gente faz um estudo e termina com mais perguntas né a ausência do padrão de sinalização das retratações isso foi algo preocupante porque algumas retratações tinham apenas um asterisco no final do artigo dizendo que aquele artigo tinha sido retratado então se foi difícil para nós que estávamos pesquisando sobre o assunto identificar imagina para alguém que está na ponta né consumindo aquela pesquisa né não vai vai passar despercebido o aumento do número de retratações para que ele está relacionado a má conduta aumento de má conduta ou a um aumento da conscientização em relação ao tema isso é uma pergunta que vem sendo debatido por vários pesquisadores mas que no nosso artigo a gente considerou como um aumento de conscientização uma vez que os próprios autores também solicitam a retratação mas isso nesse contexto né e o o grande número de plágio de imagens né de retratações por esse motivo então fica a pergunta que pode ser editado que não pode e o que que a gente pode fazer em relação a isso uma vez que foi a principal causa de retratações dos autores filiados a instituições brasileiras bom como limitações esse estudo ele tem as informações incompletas nas retratações reduziram a precisão dos nossos dados nós não avaliamos a qualidade dos artigos originais mas de potencialidade que essa foi a primeira revisão sistemática sobre o tema registrada na próspero e desde então várias outras foram realizadas e com certeza nós trouxemos insights úteis para servir de base para futuras investigações o segundo resultado do nosso trabalho foi esse capítulo de livro em que a gente aborda os conceitos de má conduta e prática questionável fizemos essa abordagem baseada em documentos publicados por instituições nacionais e que estavam em concordância com recomendações internacionais e nós abordamos no capítulo para que servem as retratações senão para alertar os pesquisadores sobre casos sobre artigos que não são válidos e o porquê eles não são válidos então as retratações elas favorecem a transparência em pesquisa também né nós abordamos os principais motivos de retratações na área da saúde que no nosso estudo foi por má conduta e existe uma certa controvérsia tem trabalhos que falam que não é por má conduta que é por erro honesto nós abordamos também o papel das instituições de ensino e pesquisa e de fomento para promover uma cultura de integridade científica né e colocamos também o que os pesquisadores brasileiros estão cada vez mais engajados na criação de guias comissões eventos e na execução de pesquisas em relação à temática isso tem contribuído bastante para o avanço no nosso país em relação ao tema bom nós apresentamos no capítulo as principais universidades do país que tem um escritório de integridade científica uma comissão ou voltada para isso e que tem algum guia também em relação ao tema né então nós temos a USP a UNIFESP a UNICAMP a UFRJ a UFRGS no Rio Grande do Sul a Universidade de Minas do Paraná e do Goiás o Federal do Goiás todas elas tem algum tipo de comissão ou câmera técnica para a integridade e todas elas tem algum tipo de guia também abordando o tema é claro que existem várias outras universidades no país que ainda precisam desenvolver guias para isso o capítulo ele fala sobre as formas de prevenção de má conduta e promoção da cultura de integridade e que isso é uma preocupação da comunidade científica né e como o mau comportamento a má conduta ela é multifatorial que existem diferenças na percepção da gravidade de diferenças práticas questionáveis ou de má conduta científica e por isso é tão importante ter guias né e diretrizes para isso e o engajamento do país na promoção do tema é algo que tem chamado bastante atenção e tem auxiliado a gente a desenvolver pesquisas de mais qualidade com certeza o terceiro produto foi uma revisão de práticas e políticas que foi publicado na Frontiers na verdade a gente está no processo final de publicação desse artigo que ele é uma revisão sobre integridade guias né de integridade no contexto acadêmico considerando as instituições com publicações ser tratadas né ou seja considerando os dados da nossa revisão sistemática também bom o Brasil e a ciência né nós estamos de acordo com o National Science Foundation uma organização americana no ranking de publicações nós estamos em 11º lugar e a maioria das nossas publicações são em cooperação com países europeus Estados Unidos e países membros do BRICS né Brasil Rússia Índia China e África do Sul né o bloco econômico a integridade científica né nós relatamos aqui nessa revisão que as retratações em saúde em sua maioria no nosso país são por má conduta sim o que é algo muito preocupante isso gera também apesar de ter um aumento na produção científica estamos em 11º né no número de publicações existe uma preocupação com a qualidade validade desses trabalhos né ainda mais pelo pelo número de casos de má conduta científica então no trabalho nós falamos sobre as definições de fatores que podem inibir ou ser um booster né aumentar a prática de má conduta né e que colocamos que a ciência ela deve ser confiável para beneficiar a sociedade e ela pressupõe robustez transparência rigor na sua execução desde do planejamento até a disseminação dos dados então em todo o processo de conhecimento desenvolvimento de conhecimento científico esses elementos devem estar presentes né e os princípios de integridade científica de confiabilidade honestidade responsabilidade justiça devem estar presentes em todas essas etapas mas é claro que ao analisarmos as universidades brasileiras com retratações nós percebemos que existem algumas falhas né nós vimos que 30% das universidades sem nenhuma sem desculpa das universidades com publicações retratadas não tinham nenhum tipo de guia ou diretriz e nenhum comitê ou comissão câmera técnica lidando com integridade científica as universidades com maior número de retratações que são essas aqui a UFRJ USP UNIFESP UNICAMP todas possuíam algum tipo de comissão para a integridade algum guia prático também voltado para a integridade científica e a UFRJ e a UNIFESP elas se destacam também por terem programas de treinamento e ensino relacionados à temática e também promoverem eventos relacionados à temática outra coisa interessante falar é que as universidades elas as retratações a maior parte né repostar foi formar condutas das universidades avaliadas aqui nesse gráfico tá bom em relação às políticas e práticas de instituições de fomento as nossas instituições de fomento elas têm atuação tanto nacional né quanto local no caso da FAPESP e a FAPEMIG nem todas têm escritório de integridade científica alguma comissão voltada para isso mas todas têm algum tipo de documento ou guia que trata de aspectos da integridade científica a gente chama atenção para a CAPES porque ela tem um documento anti-plage para originalidade mas que falta ela abordar alguns conceitos que já são discutidos por outros guias né e a FAPESP ela tem de prática para além né das outras instituições ela tem um registro público das investigações de má conduta que é atualizado e disponível que a gente acredita que favorece bastante a transparência em pesquisa e a tomada de decisão também em relação a saber né se aquele trabalho está envolvido em algum caso que está sendo investigado ou não né bom então os fatores que influenciam a integridade científica são diversos né é uma rede complexa e dinâmica e nós temos tanto o fator organizacional estrutural e individual sendo que o fator individual ele vai considerar a personalidade do pesquisador o contexto que o pesquisador está inserido né e organizacional se trata do clima acadêmico mentoria guias competição estrutural cooperação entre as universidades financiamento as publicações tudo isso é uma rede né que vai influenciar positivamente ou negativamente a cultura de integridade científica então nós criamos para essa publicação esse quadro que mostra que os fatores estruturais organizacionais individuais influenciam a integridade científica positivamente mas eles também podem favorecer a má conduta científica e como fatores individuais né a gente fala da personalidade do pesquisador fala também do contexto se ele está passando por algum problema estresse ou pressão para a publicação como o pesquisador lida com isso e os valores pessoais desse pesquisador também em relação a estrutura né aos componentes estruturais nós temos a presença de financiamento de pesquisa competição por financiamento ela pode favorecer ou não a integridade no caso uma competição para o mesmo tipo de financiamento ela pode favorecer a má conduta na verdade né fatores organizacionais que tem a mentoria que a gente sabe que a mentoria ela favorece uma cultura uma cultura de boas práticas e tem também o clima acadêmico e etc e no contexto brasileiro o que a gente percebe é que existem pouquíssimos estudos em relação aos fatores individuais mas em relação aos fatores organizacionais apesar de termos instrumentos disponíveis validados para acessar vamos por clima acadêmico não existem publicações no país validando esses instrumentos e aplicando esses instrumentos em relação aos fatores estruturais nós apesar de termos cooperação com outras instituições mundialmente não existe uma corresponsabilização ou financiamento também em relação à integridade científica e nem financiamento voltado para pesquisa nessa temática o que auxiliaria bastante ao desenvolvimento de instrumentos e a conscientização também em relação ao tema as limitações desse estudo é que as informações coletadas foram de sites das instituições então pode ser que os documentos estivessem desatualizados os sites mas em compensação a gente destaca a importância dessas informações estarem disponíveis facilmente ao público recomendamos a criação e disseminação de políticas e diretrizes seguindo padrões e internacionais lembrando que já existem políticas no país mas nem todas as universidades tem guias próprios falamos também do financiamento de pesquisa voltado para a temática que favoreceria o desenvolvimento e a responsabilidade de compartilhar entre colaboradores nacionais e internacionais por último foi a nossa o último produto foi a nossa revisão sistemática em relação a artigos ser tratados no COVID-19 que nós analisamos 225 artigos dos quais os motivos de retratação variavam muito 24% não tinham motivo na retratação 13% não foram aprovados pelo comitê de ética o que é extremamente preocupante 7% foram retratados por plágio outros 7% por duplicação mas também não está claro na retratação se essa duplicação é um alto plágio ou se é um erro editorial não está claro apenas 4% eram preprints e 45% eram por outros motivos variando desde autores colocando que estavam retratando o artigo por motivos pessoais dados incompletos e necessidade de fazer mais pesquisas então variou bastante o motivo de retratação o grande desafio dessa pesquisa e da maior ainda do que da primeira revisão que nós fizemos é a disponibilidade dos dados o COPE recomenda que as retratações estejam disponíveis abertamente sejam claras tenham a data quem retratou o motivo da retratação e o link do artigo original que cite o artigo original e nós encontramos dificuldades para encontrar informações simples como a data da retratação isso tanto em revistas de alto impacto quanto revistas de menor fator de impacto isso é bem preocupante principalmente num contexto de pandemia em que a clareza das informações é essencial para a tomada de decisão e as considerações finais é que as retratações elas são instrumentos de pesquisa bem interessante para mapear a questão da integridade científica principalmente no nosso país ela auxiliou bastante a compreensão do cenário brasileiro uma vez que foi um estudo que deu para a gente compreender que realmente existe má conduta no nosso país considerando as ciências da saúde ainda assim o Brasil apesar de tudo isso o nosso país e a cultura da integridade científica tem nosso país tem tido uma atuação promissora tem tido um aumento de pesquisas sobre o tema participação em eventos internacionais criação de guias e comitês estão em expansão então isso é um efeito muito positivo e a pandemia ela trouxe aspectos essenciais para a integridade científica porque ficou mais claro as reflexões sobre o papel da ciência e sobre o impacto da má conduta na prática baseada em evidência até o momento a gente não tinha vivenciado tão rapidamente o impacto da má conduta enquanto que na pandemia a gente teve uma necessidade do desenvolvimento científico da confiança na ciência ao passo que também houve casos de má conduta que levaram ao questionamento da confiabilidade na ciência e a enfim publicações de notícias falsas pela mídia e tudo isso isso gerou um impacto muito grande na adesão a recomendações dos profissionais de saúde bom é isso obrigada o tempo tá corrida tô aberta a pergunta gente muito obrigada obrigada rafael pela sua apresentação eu acredito que foi bastante elucidativa e agora nós vamos passar então para essa próxima fase que é a da arguição então onde o membro da banca terá 30 minutos para fazer suas colocações e você mais 30 minutos para responder normalmente a gente começa com o nosso membro mais distante que no caso é o professor Roberto e Roberto você pode estabelecer com a rafael como que você quer fazer essa esse contato se você quer fazer perguntas e respostas se você quer fazer toda uma colocação primeiro a sua colocação depois a rafael responde isso fica a seu critério tá então vou passar a palavra para você deixa eu ver se o Roberto está aqui né acho que ele caiu gente ah vamos esperar só um minutinho para ver se ele volta se não aí a gente já passa para a Janaína e daí quando ele voltar a gente aí claro né esperar o momento dele depois só um minutinho tá porque ele está caindo bastante vamos ver se ele se ele volta pode ser pode ser então só um pouquinho Abrantes você tem alguma notícia do Roberto é ele falou o Abrantes colocou aqui que é para a gente passar para a Janaína Janaína então vou passar para você tá bom então é mesma mesma recomendação 30 minutos 30 minutos é para cada uma você pode fazer suas colocações eu vou estar aqui anotando tá e e aí você vê com a Rafaelle como você quer fazer se você quer fazer perguntas e respostas quer fazer suas considerações e depois a a a resposta da Rafaelle fica à vontade eu agradeço muito a doutora Janaína Salas que é do Ministério da Saúde e que está aqui conosco nesse momento com certeza dará uma grande contribuição seja muito bem-vinda Janaína obrigada e enfim parabenizar né Rafaelle acho que você está trazendo aí né uma discussão bastante importante na questão da integridade principalmente quando a gente fala que a ciência é usada para auxiliar na tomada de decisão né que é o que a gente mais deseja nesse mundo é essa aproximação entre o lado acadêmico e os tomadores de decisão nesse processo vindo um pouco né da minha perspectiva né de linha de trabalho e até mesmo no meu contexto né que a gente vem trabalhando eu vim dessa parte toda da base da questão das políticas informadas por evidências então toda vez que eu vejo alguém retratar esse processo eu sei que é um grande desafio porque como você colocou são poucas publicações as publicações muitas vezes a gente não consegue chegar vamos dizer assim num consenso geral né para chegar com quantitativo de informações para que a gente possa fazer uma vamos dizer assim uma sugestão mais assertiva ou até mesmo conclusões mais assertivas desse processo tendo em vista às vezes esse N muito pequeno mas já te parabenizar eu acho que né trabalhar com revisão sistemática para quem acha que é fácil não é muito fácil né nesse processo eu vi aqui toda a parte de metodologia então toda te parabenizar na questão de registro tanto na próspero tanto na OSF também a questão de seguir a questão dos protocolos hoje que são padronizados internacionalmente então nesse sentido acho que tem agregado esse processo a única coisa que eu acho que é um desafio mas deixo assim como uma cerejinha do bolo que eu acho que falta você um pouco explorar até entender um pouco das limitações da falta de exploração você já comentou um pouco até deu um acalento assim né no meu coração mas é a questão realmente que quando a gente faz revisão sistemática a avaliação das evidências que a gente traz para dentro da nossa revisão ela é muito importante e a gente sabe que a gente acaba misturando e quando você traz revisão sistemática por práticas principalmente ela tem muita característica de scope review então você tem um leque muito grande de mapeamento de diferentes tipos de estudos e a gente sabe às vezes da dificuldade da classificação de metodologias e ferramentas que possam avaliar a qualidade de cada estudo que foi inserido para que a gente possa dar e vamos dizer assim um checklist que a nossa nossa revisão ela cumpriu todos esses processos até mesmo tendo publicado uma das revisões já na PLOSM você já deve ter visto que você passou por esse processo de auto-checklist e da qualidade das evidências que são colocadas nas nossas revisões então eu acho que eu queria entender um pouco nesse universo que você trabalhou que até eu fiquei abismada porque não foi pequeno foram 225 para a parte da COVID o outro que você trabalhou foram 65 estudos então assim para uma revisão sistemática é um número importante lógico a gente tem revisões sistemáticas muito maiores mas pela temática e pela especificidade eu acho que teve um bastante número bastante importante para a sua para o seu conteúdo da sua dissertação mas também trazendo sim aí um grande desafio no processo de quando você faz a junção de diferentes metodologias diferentes tipos de estudos como é que eu agrego essas metodologias e como a gente traz aí a questão do nível de evidência para que você possa também ter a sua a sua revisão melhor qualificada de cumprimento dos parâmetros de qualidade que a gente espera que uma revisão sistemática seja feita dentro do rigor metodológico que hoje a gente tem para a revisão sistemática então essa era a minha primeira pergunta para você a outra é mais uma provocação quando a gente fala em revisão de práticas e até a Frontier ela tem feito muito isso tem pouco se utilizada a metodologia de scope review mas olhando a sua metodologia você praticamente fez um scope review mas eu senti essa falta no seu registro na Frontier ao reconhecimento de uma metodologia que é feita dentro da ciência da saúde e que tem sido muito adotada para esse processo então também deixo aí para você dizer para a gente os bastidores desse processo mas na questão mais metodológica desse processo na parte do capítulo depois você passa para a gente onde você vai publicar porque eu acho que faltou também na revisão da dissertação está ali explicozinho onde você submeteu então quem é editora que vai fazer mas para a gente também poder divulgar eu acho que vai ser um grande trabalho aí feito adorei que você usou bastante a questão de infográficos essa parte também é bem boa para a questão do gestor e deixo aí uma inquietação minha para a questão dos artigos de Covid eu acho que na lista até porque quando você publica os dados falta você trazer quais foram esses artigos assim sabe eu acho que fica aquela curiosidadezinha para a gente saber na lista na integridade provavelmente quando você for submeter na revista tem aqui aparecer a lista de artigos incluídos mas me trouxe aí uma 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 curiosidade para que a gente pudesse ter realmente as informações qual que é a lista dos artigos incluídos e fazer realmente uma avaliação nesse processo como você tem 45% de sem classificação a minha sugestão para você é que você tenta talvez estratificar maior menos agregar algumas coisas porque quando você joga 45% do total ele fica um número bastante desafiador para a gente que é leitor de saber o que tem ali então assim acho mais são mais recomendações e se você quiser depois encaminhar para a gente em Word eu acabei fazendo no PDF algumas sugestões logicamente mas nesse momento era mais para te dar essa oportunidade de primeiro expressar da importância do que você fez da adoção da metodologia que foi adotada e as limitações de outras metodologias que poderiam talvez ser melhor exploradas nesse processo e logicamente parabenizar aí é muito difícil publicar então acho que hoje no Brasil cada vez mais e na sua temática principalmente na questão de integridade científica então já deixo aí meu total reconhecimento aí e espero realmente ver isso aí já aqui nas nossas redes aqui sociais para que a gente possa não só compartilhar mas também utilizar como material para nossas aulas que a gente tem dado para parte dos nossos treinandos aqui na parte do Ministério da Saúde a gente tem abordado principalmente a questão da utilização da ética e da importância da integridade científica no desenvolvimento de pesquisas para a saúde então no caso nas nossas investigações de campo então muito obrigada aí pela oportunidade obrigada professora Janaína por todas as colocações e nossa bom vamos lá a primeira colocação que você fez foi da avaliação da qualidade de evidência da nossa revisão sistemática isso assim foi algo que a gente o protocolo da revisão nós ficamos até bastante tempo acho que foi mais de um ano planejando e deixando ele o mais redondo possível e esse foi um ponto que nós pensamos também porque nós avaliamos a nossa seleção não foi do artigo original foi da nota de retratação e na época que nós fizemos eu dominava mais a metodologia de revisão sistemática do que a Scoping Review eu acho que nos últimos dois anos que a Scoping Review ganhou mais força até nas publicações de ter registro até inclusive a Prospero ela coloca também algumas informações em relação a Scoping que antes não tinha então hoje eu acho que se enquadraria numa Scoping então em relação a qualidade o que nós fizemos avaliamos a qualidade da retratação não existe um instrumento validado para isso mas no artigo a gente discute isso por meio dos guias e recomendações da COPE do COPE que ele tem uma lista de itens que devem estar presentes nas retratações essa foi a saída que nós encontramos para avaliar a qualidade mas ainda assim seria interessante avaliar a qualidade do artigo original porque é claro que como a gente discutiu na apresentação às vezes tem coisas que são interessantes no artigo às vezes o artigo tem uma qualidade metodológica ou às vezes não por exemplo considerando que a maioria das retratações foi por plágio de imagem será que o restante desse artigo não tinha uma qualidade metodológica então seria realmente uma análise interessante acho que pode ficar para cenas dos próximos capítulos quem sabe desenvolver um protocolo de avaliação a Joana Brite ela adora quando a gente submete novas coisas para eles para os comitês então acho que é bem interessante sim quem sabe fica a ideia obrigada em relação a nossa revisão de práticas que ela se enquadraria mesmo numa scope mas a gente fez essa revisão foi um processo bem rápido teve uma chamada da Frontiers para a temática de integridade científica e a gente não queria perder essa oportunidade então foi a metodologia que nós escolhemos foi a saída que nós nós tivemos para agilizar realmente o processo porque até a Scoping Review ela exigiria um registro né tá aqui no nossa revisão sistemática do Covid a gente botou na OSF mas seria interessante ter um registro melhor né numa base melhor vamos dizer assim né então foi mais por isso mesmo professora a escolha da metodologia foi o que se enquadrou ali na 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 chamada da revista e aí fizemos desenvolvemos a pesquisa pensando já nessa chamada sabe e você falou em relação a lista de artigos né do do Covid-19 acho que seria interessante só para conhecimento não sei se você já entrou no Retraction Watch que é um blog que ele fala sobre todos os artigos que são retratados e ele tem uma aba de Covid então lá tem uma lista de todos os artigos que foram retratados do Covid-19 e curiosamente também a Organização Mundial da Saúde ela também tem isso no banco de dados porque os artigos de Covid todos são de acesso aberto né de acesso livre e com o aumento de retratações também né foi chuva de publicações chuva de retratações a própria Organização Mundial da Saúde criou essa essa base de dados no site deles em que tem os artigos disponíveis e tem a informação um alerta de se ele foi retratado ou não e tá um alerta tem bem evidente mesmo né é isso mais alguma pergunta professora não não só só parabenizar mesmo e logicamente né como a gente colocou é um desafio né até pelo tempo que você trouxe das publicações variando até 19 anos até o pesquisador enfim lembrar onde fez como fez né esse processo mesmo né de instrumentalização e ter esse hábito mesmo né das práticas né de uma boa pesquisa e não só pra escrever e apagar a luz né vamos dizer assim né que muitas delas acabam nessas retratações sendo muito menos janelas de oportunidade que às vezes os pesquisadores acabam como você colocou utilizando o plágio de imagem ou até mesmo plágio de informações pra se auto auto promover no momento principalmente como foi a covid onde a gente teve um boom né de chamadas de especulações né diferentes lacunas de conhecimento nesse processo então agradeço já até entrei aqui no Retracting Watch já tô até olhando aqui pra ver quais são que estão aqui pra gente o da OMS eu já tinha visto mas esse outro eu não conhecia não mas enfim eu acho parabenizar mesmo e espero aí que a gente possa já já ver todo o seu trabalho publicado pra que a gente possa utilizar de forma bastante assertiva obrigada obrigada a você professora por todas as colocações Janaína muito obrigada pelas suas contribuições já anotei aqui tenho certeza que a Rafaela ele também anotou e a gente vai tentar fazer algumas considerações disso no texto da dissertação que a gente vai entregar como versão final eu vou passar então agora pro doutor Roberto pra ele fazer as considerações dele doutor Roberto desde já agradeço a sua participação eu só queria dizer que o doutor Roberto tem trabalhado com vacinas com vacinas de covid medicamentos para covid com ensaios clínicos então ele é um grande pesquisador cubano nosso amigo também e eu acho que isso é uma questão bastante importante então o doutor Roberto tem o o tempo pra fazer suas colocações pode estabelecer como quiser se quiser perguntas e respostas ou quiser fazer todas as considerações e depois a Rafael vai responder tá? Muito obrigada me escuta? me escuta? sim perfeito bueno como sempre o problema de nós que ayer o problema da conectividade porque temos um problema eléctrico no país que quando quitan uma parte vem outra parte e perdo a señal e notarão que em alguns momentos só os estava ouvindo não os veia e em outros momentos tinha audio mas eu me leí o documento que Rafael me mandou ayer e tenho que fazer alguns comentários todos positivos primeiro eu acho que se tem uma revisão documental bastante enriquecedora e profunda que permite a minha juíça alcançar os objetivos que se trazaram com a investigação e isso é importante porque quando se trata deste tema é um pouco claro chegar a responder ou alcançar os objetivos que nos planteamos segundo a metodologia que creo correcta foi seguida por uma estudante que é um estudante que tem demonstrado que domina o tema que está tratando e isso é muito importante porque dominar o tema não basta com ter o conhecimento senão ter a visão de que vou buscar se diz sempre que uma boa investigação é aquela que tem uma boa pergunta e poder responder essa pergunta é o que queremos fazer portanto de acordo do documento escrito e a forma que se chegou a esse documento escrito eu acho que o estudio está muito bom mas muito bom é um só que é por mim desconocimento o tempo de exposição é de uma vez assim está bem nos estamos congelados me ouem não ouem agora sim agora está bem me está me está escuchando já 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 les decía onde nos quedamos bom les dizia que me revisou exatamente o tempo o tempo de exposição uma hora é correcto ou seja esse tempo que tomou porque habitualmente nós em Cuba utilizamos 30 minutos máximo porque isso nos permite medir algo mais no investigador que é a capacidade de síntese ou seja evidentemente não sei se o tempo de uma hora está bem mas até 50 minutos é a regra na universidade então de acordo a meu ponto de vista e havendo analizado do documento escrito que é o que mais evalua por a conexão é perdida eu creo que se fez uma boa revisão os objetivos são claros e se alcançam com a investigação realizada portanto o aporte é bem forte o o de que se havendo aventurado nesta temática dá fortaleza a investigação porque aunque pareciera que se investiga muito há muito escrito mas pouco investigado utilizando informação primária quase sempre se publicam opiniões com pendios de opiniões de outros autores mas utilizar um análise primária forte como o han feito não é muito comum e o de acceder ao retraction watch que é um sitio bastante serio e que nos ofrece informação primária bastante seria também é muito bom se falava de avaliar talvez também como maneira de investigação enriquecer com avaliación os artículos primários e não só a retracção perfecto pero a meu juicio está muito bem eu não tenho nenhuma observação adicional salvo o tempo mas dizem que está bem também para mim de acordo com o juicio e avaliando o documento escrito como potência primária eu acho que está muito bem e não tenho nenhuma observação de fato muito obrigado professor eu tento fazer mais mais resumida ser mais síntese ter uma síntese melhor do tempo mas como era muita coisa para falar não consegui não consegui não não está bem o tempo se respetou o tempo de 50 minutos está bem o que pasa é que nós nos em Cuba por exemplo quando a introdução a fundamentação teórica de todo o trabalho que estava fazendo quando eu vi que ibas por 15 minutos todavia fundamentado asustado asustado porque em Cuba 5 minutos de fundamentação já estamos asumindo que vão consumir o tempo e não vão chegar mas chegaste bem a capacidade de síntese é muito importante em ética de investigação e neste tipo de investigação é muito difícil sintetizar é muito difícil porque nos basamos muito no estudos em técnicas qualitativas e quando nos basamos nas técnicas qualitativas o poder de síntese é mais difícil mas eu digo que o estudo está muito bom eu leia profundidade documento escrito e é muito bom não tenho muito mais que aportar tudo é perfectível mas eu creio não tenho muito mais que aportar muito obrigado professora agradecemos ao doutor Roberto que também participou de uma forma bastante sintética mas que foi direto ao ponto Roberto só para te dizer depende do programa de pós-graduação por exemplo na psicologia você tem 30 minutos para apresentação do trabalho nas ciências da saúde você tem mais tempo nas ciências humanas também mais tempo então a gente segue a normativa do programa de pós-graduação muito obrigada pela sua participação a gente entende todos os problemas de conexão né ontem também tivemos esse problema muito bom e agora o o Abrantes vai nos levar Janaína eu e o doutor Roberto para uma sala onde nós vamos fazer a deliberação e depois disso nós voltamos aqui tá Rafael tá bom vou esperá-los tá bom obrigada bom já estamos de volta né Rafael você pode abrir a sua câmera pronto pronto então é o seguinte nós deliberamos e nós optamos por aprovar seu trabalho nossa que ótimo obrigada e a gente tem claro as considerações da doutora Janaína do professor Roberto e nós temos que mandar o documento em formato Word para os dois para eles fazerem as considerações para a gente fazer as inclusões tá bom depois disso eu aviso vocês quando dá para incluir a assinatura tá que eu tenho que primeiro arrumar o documento então Rafael você é mais nova mestranda da cidade de Brasília parabéns a gente fica super feliz também foi um processo assim meio longo né porque a Rafael saiu depois voltou foi foi readmitida mas a gente conseguiu finalizar no prazo de um ano que é a Universidade de Deus foi muito bacana para a gente e assim tá e nós estamos muito felizes com isso parabéns e hoje vai dormir o sono dos justos exatamente claro sempre agradecer a presença de vocês agradecer todo o suporte que a gente recebe do SEAD por meio do do abrante maravilhoso maravilhosa que tem nos acompanhado já há bastante tempo né Janaína já vai fazer dois anos né que você defendeu exatamente exatamente e o Ricardo Abrantes nesse processo Abrantes muito obrigada tá agradeço também aos participantes que a Rafael bombou aqui no número de pessoas assistindo e depois o trabalho vai ficar disponível o Abrantes sempre manda para a gente o link e a gente disponibiliza para vocês tá parabéns Rafaelle obrigada parabéns para nós né eu acho que já são os dez anos que a gente trabalha junto né Rafaelle sim é verdade muito bom mas parabéns para você também né doutora disse que a senhora é uma boa orientadora porque o sucesso também dos alunos são das orientadoras aí né pois é a gente gosta muito de trabalhar junto com vocês viu gente muito obrigada muito obrigada Rafaela sucesso aí dessa nova empreitada quem sabe agora vai ter várias cerejinhas de bolos aí para te aguardar aí para o doutorado hein doutorado sim um abraço viu um abraço obrigada Janaína obrigada 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 tchau 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 O que é isso?